Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos continuar aprendendo o que a gente já aprendeu na aula anterior, que foi criar os atalhos para os nossos aplicativos aqui na área de trabalho, para as pastas, que através dele a gente acessa muito fácil qualquer programa, jogo, ou seja, o que for que você queira criar se você não sabe como fazer o que eu fiz aqui na minha área de trabalho, na videoaula anterior eu ensino que está na playlist tudo organizadinho agora nessa aula vai ser uma aula exclusiva para criar os atalhos aí da lixeira, da pasta pessoal, que são umas pastas exclusivas aqui no lançador sabemos que tem a nossa lixeira, aqui embaixo, tá vendo? como que eu faço para adicionar lixeira na minha área de trabalho se você abrir a central de programas Ubuntu, e eu já ensinei a instalar esse programa para quem já assistiu a aula de como mudar o tema aqui à direita você vai escrever TWE, beleza vai aparecer aqui, Tweak Tool aqui você muda as diversas configurações do seu computador em mais informações, você vai ver ele mais detalhado e ele pesa aí, ó, menos de um mega no disco à direita você clica em instalar digita sendo seu usuário, ele está instalado beleza, o que eu vou fazer? botão iniciar, escreve aí, ó, TWE abre ele e quando você abre ele, você tem diversas opções de personalizar a aparência do seu computador e aqui na última opção tem área de trabalho na área de trabalho, ó, você pode adicionar ícones, é, é, da pasta pessoal dos servidores de rede e da lixeira olha que legal a partir do momento quando eu clico, ó, lixeira ele adiciona a nossa lixeira aqui na área de trabalho olha que legal servidores de rede, ó também adiciona pasta pessoal, ó adiciona aqui, ó bem fácil, né? e se você quiser tirar você pode desativar um por um, ó ativar e desativar essa lixeira a gente encontra ela aqui do lado, né? no lançador por padrão você também encontra a lixeira aqui, ó, acessando qualquer pasta no menu aqui esquerdo, ó pasta pessoal, todas as suas pastas temos aqui, ó, a lixeira que você acessa também e aprendemos a como adicionar na nossa área de trabalho muito legal, né? está aqui a nossa lixeira e como eu já mostrei se você quiser personalizar a aparência dela ó, botão direito redimensionar ícone você pode botar a lixeira aqui, ó um pouquinho maior ou menor colocar por exemplo aqui, ó no cantinho olha que legal e você coloca onde você quiser então, dessa forma adicionamos outros atalhos exclusivos então praticamente acredito que nessas duas aulas eu sanei todas as dúvidas referentes a criar atalho no Linux Ubuntu o 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